Música 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 Eduardo Santos, situação bastante Santos, fato é o seguinte, aqui o Jô de Nemes, o Juica, fato é o seguinte, Nem é, maam, conhecido como, Catau Amarelo, a situação é o seguinte, volta pra cá, cara, volta pra cá, Marcelinho, É um belo bumbum, uau, não é, 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 Exatamente, exatamente, exatamente. Aqui, invasando as abelhas, em casa, as asas. Eu sou o Bingard Eu sou o Bingard E a gente tá aqui pra dar o tudo pra você Bom, óbvio Pra mim eles não mostraram a arma não Eles falaram que mostraram a arma Com o dinheiro do motel, com o dinheiro do motel Debra Debra, eu comi água Você curte muito o videogame? Curte Ele veio aqui porque a mãe obrigou, que ideia Qual parte que você gostou mais? Cadê os 5 reais que eu dei pra você? Cê tá falando pra gente que você chupou a minha rocha Só um pouquinho Exatamente Aí eu já nasci a Eu tava ali na 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 Você usa drogas? Não O que a sua família fala pra você? Não sei Felizmente minha família me acessa As outras que morram de inveja Quê? As usa? É Cê canta, dança? Cê fala alguma coisinha de tipo assim? Que? Nossa Foi você que subiu no palco? É um sentimento muito bom Tchau 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 Tchau